Domingo é pregação, segunda é pegação, tem-se quarta-feira, dá oferta na biqueira, cheira, fuma e injeta pra acordar o exegeta. Troca a noite com as irmãs já sábado de manhã e vai ouvindo nos fones uns textos do Lloyd-Jones saindo da vigília direto pro bate-virilha. Pagava de antifama e julgava quem tinha destaque, mas sonhava em ter um programa assim bem erudito Kimplack e então começou no YouTube. Pede que a igreja ajude a propagar a mensagem. Todo dia confere a margem de lucro do novo canal. Vivia falando mal de teólogo da internet, mas no primeiro tiete que pediu foto em evento se sentiu o Papa Bento, ele sozinho vale por cento, pediu dispensa do convento. Arrogante e nojento, se acha um concílio de Trento. Pastorear virou tormento, trocou a igreja por vento e achou uns amigos famosos. Ouviu assuntos sigilosos, achou caminhos tortuosos na vida dos poderosos e preferiu calar a boca. Sua fama ainda era pouca. Se falasse, retrocesso. Perdi acesso ao sucesso. É melhor ouvir a brobrinha, concordar com a ladainha, ignorar as rapidinha e tentar tirar a lasquinha. Sem perceber o fim da linha. De ser achada a panelinha dos melhores do Brasil. Do inferno, o cão sorriu. Mais um pastor no submundo com um ministério fecundo. Tipo o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Nem um só por cento anjo. Cem por cento vagabundo. Tipo o Felipe Neto. Jogando bola em secreto e sendo hater no Twitter. Tipo o Mellen e a PC Siqueira, que viviam de erguer a bandeira da bondade e do amor perseguindo o conservador. Aí se mostram abusador e consumidor de pedofilia. Não parece anomalia. É o padrão do perseguidor. Vai morrer apaixonado por condenar o pecado, mas sem ouvir a própria voz. Fala assim, bem feroz. E os guris até se mija de com a boca da mutija serem pegues em falha. Porque o santo é uma gralha a condenar o pecador. Nunca vai supor que é um carrasco de pastor. É fácil falar do púlpito com o coração inóspito. Usado pelo espírito, vivendo sem propósito. Meu irmão falou bonito. E a forca de acólito. Diploma de erudito. Negando a fé de pólito. A família é atrito. E Deus parece insólito. Morto no delito, num salino monólito. A boca cala o grito. Do sentimento mórbido da alma em detrito, nesse teatro sórdido, cheio de holofotes. Onde você é só seus dotes. Você finge pregar Javé. Finge não ser mané. Se acha de Nazaré. E é só grávida de Taubaté. Num terrível cabaré. Onde o cão faz cafuné. E o preço é sua fé.